Aí não dá pra brincar, olha a roubada de bola do Benítez, rolou pro meio, a chegada, a chance, toque pro Cano! Gol! Com ajuda, o erro na saída, a pressão da saída de bola agora foi do Vasco. A enfiada de bola, o Cano tinha condição legal, um toque da bola pra tirar do...